E estamos de volta com o programa da Comunidade, presta atenção porque aqui no Agora, além das notícias que você vê todos os dias, tem umas dicas assim excepcionais. Ainda mais pra você que tá aí na cozinha pegada no almoço, né? Presta atenção. Se alimentar bem é muito importante, mas um dia que a gente foge da dieta também deixa a gente feliz, né? E quem é que resiste a uma batata chips? Aquela bem crocante. A minhoto tem um segredo pra você fazer bonito. É só deixar as fatias de batata de molho na água com vinagre minhoto de maçã, que aliás é o meu predileto, antes de você fritar. Você vai ver que ela fica bem sequinha e crocante. Além do mais, o vinagre minhoto é feito com vinho de maçã de verdade. Pode confiar. Tempere com carinho, tempere com minhoto. 11 horas e 45 minutos. Eu vou conversar agora aqui com o Anderson Moura, que é o dono, gerente lá do sindicato, e o Nelson Reis. Essa pessoa, você... Você é... Onde é que eu te conheço? Rapaz lá da época do colégio. Este, Mário. Era pra tu dizer, era pra tu ser mais receite. Né? Daqui da TV, né? Daqui da TV, né? Que ele era nosso editor aqui, mas agora ele é pai. E aí ele tá lá, cuidando de menino. Ele passa a noite todo cantando com menino. E aí hoje ele vai cantar lá no sindicato, músicas dos anos 80, né? Isso. Vai ser uma festa totalmente irreverente que a gente vai fazer lá. Não apenas o rock nacional, né? Tradicional, de Legião, Capital, Migênios do Havaí. A gente vai fazer também muita coisa bacana, tipo balão mágico. Vai tocar... Vamos tocar dominó. Vamos tocar menudo também. Vai ser uma festa totalmente irreverente. Menudo, balão mágico, super fantástico. O balão mágico, super fantástico, amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. Vamos cantar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Vai ser esse tipo de coisa lá pra gente... Pra galera que nasceu, que curtiu os anos 80. Menudo vai ser uma coreografia à parte que a gente tá... Vai ter coreografia? Vai ter uma coreografia à parte lá. Vai ser uma coisa surpresa que a gente não pode entregar agora, não. É, porque não tem condições, né? Vamos ter a curiosidade do pessoal. Mano, vou lá ver. Porque na verdade o nosso dançarino, né? Que vai fazer o menudo, ele tá ali sentado, né? Que é o nosso baterista. É o Jorge, meu amor. É o Jorge Cabocão, nosso batera, né? Conhecido como Bud Spencer também, de estar ali. Aí lá na hora a gente vai fazer essa brincadeira lá e é surpresa. Como é que começou, como é que começou, como é que surgiu essa ideia? Foi ele que inventou isso? Cara, foi ele, o Jorginho, chegou pra gente com o projeto com a gente, cara. Cara, a gente abraçou. Foi muito legal. E o sindicato, a gente ficou muito feliz que o sindicato abraçou esse projeto aí, a gente lançou a ideia com a Leia. Porque é muito legal. São músicos, a gente sabe a letra. Isso, e a vantagem do sindicato, não só esse projeto, mas a gente abraça vários projetos. O pessoal vem com ideias novas, novidades, a gente fala, opa, tamo junto, vamos abraçar, vamos fazer o diferencial. Porque a gente precisa receber essas ideias, né? Com certeza. Às vezes as pessoas, essa troca de informação é extremamente importante pra que a gente possa evoluir, crescer. Então essa conversa com o Nelson, que é uma pessoa extremamente experiente, o Nelson Reis, a gente conhece há muito tempo, eu conheço o Nelson desde a época que eu tinha 15, 16 anos, que a gente fez realmente o segundo grau. Desde a época que tu usava óculos, era muito difícil. E era buchudinha, né, Nelson? É verdade. Desde a época, não era assim realmente, que é acredita, era exatamente chata que Deus me pensou. Mas hoje eu sou legal, né, Nelson? É legal. Eu sou legal hoje, né? E há muito tempo o Nelson já tem muita experiência com música, muita experiência com o gosto musical das pessoas e é importante ouvi-lo, né, Elora? E é um ótimo artista. E outra coisa, até aproveitar a oportunidade, e convidar pro especial de amanhã, que vai ser o Essis e o Codplay, a partir das 18 horas a gente vai abrir o sindicato pro Happy Hour. O especial começa a partir da meia-noite, entendeu? Galera, vocês que gostam de curtir um bom local, um espaço excelente, se sintam-se convidados. E aproveitando também a respeito do restaurante, a gente abriu o restaurante pra quem gosta de ver, comer um bom prato, com o ambiente bem aconchegante. Desagifica o sindicato? Fica na Maceió, entendeu? Na rua Maceió. Na rua Maceió, na Avenida Maceió. Não tem errado, é simples. Só colocar o sindicato, todo mundo acha. Hoje em dia é muito conhecido. Graças a Deus pelo trabalho. Isso, bem pertinho daqui. Pessoal, sinta-se convidado de todos vocês. E nós temos duas entradas pro show de hoje, pra você que tem do outro lado acompanhando o programa. É muito fácil, você vai mandar a sua mensagem, e vai dizer no nosso WhatsApp, que agora tá com o número novo, fiquem atentos, vai mandar pro número antigo, é o 994-21-7147. Manda a sua foto, manda a sua mensagem, dizendo que você quer ir pro show do sindicato, que hoje vai voltar aí a década de 80, dos anos 80, pra poder trazer muita música. Dentre todas aquelas que você já conhece, rock nacional, você também vai ouvir Menudo, vai ouvir Balão Mágico, que eu também sou apaixonada aqui, hein, Lucas? Vai ouvir Dominó também. Dominó! Nossa senhora! Eu levo jeito no esporte, São bom de vôlei e natação, até que danço bem aí, por aí vai. Olha, Nelson, olha, vou te falar uma coisa, o Ivan Nascimento, ele toda vez me humilha aqui nesse programa, que toda vez que chega uma banda e manda eu dançar, eu danço. E o Ivan Nascimento não entende que a minha forma de dançar é dos anos 80. Então, naquela época era assim, gente. E é a dança que eu faço sempre. Não era, Nelson? Não era? Não era assim? Não era assim? Então eu não estou apagando o Miguel, o Ivan é muito exigente. Acho que até porque também na época as dançeterias eram tão lotadas, tão cheias, né, que não tinha muito espaço para você se movimentar, você se movimentar, você se movimentar. Né? A gente só fazia assim. Obrigada. Obrigada, Sindicato, por ter vindo trazer aí mais essa boa notícia para a gente. Obrigada, Nelson. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Obrigado, Ivan. Obrigado, Márcio, toda a equipe da TV em Tempo. Muito obrigado. Um beijo para a Tiziana e para a Rezinha. Um beijo para a minha esposa, Tiziana. Um beijo para o meu filho também, o Rezinha. Amo vocês, meus amores. Razão da minha vida. Razão do meu cantar, da minha música, né? Vai ficar aqui ainda que a gente não vai cantar, tá? E tem duas entradas para você, não se esqueça, viu? Obrigada, tá? Olha, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 11 horas e 50 minutos, a gente segue aqui com o nosso programa e trazendo a Ronda Policial, que a gente vai trazer mais uma notícia para você, viu? Um casal foi preso, suspeito de tráfico de drogas, no Jorge Teixeira, na Zona Leste. Um deles também é apontado como autor de um assalto. No mês passado, há um ônibus de rota especial. Vamos acompanhar. Esteveson Pontes, de 31 anos, e a companheira dele, Luzanila da Silva Ramos, de 30, vendiam drogas há mais de dois anos. Assim que os policiais chegaram ao local da denúncia, encontraram Esteveson na frente da casa dele. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi alcançado a poucos metros da residência, que também funcionava como ponto de venda de drogas. Com eles foram apreendidos um quilo de pasta base, material para fazer a mistura das drogas, uma arma de uso restrito da polícia civil, uma balança de precisão e uma motocicleta. Quando a polícia chegou, ele percebeu e saiu correndo. A equipe correu e conseguiu capturar. E trouxe ele de volta para casa, onde na casa encontraram esses objetos ilícitos. O casal também estava com três celulares. Os aparelhos pertencem a passageiros de um ônibus do transporte especial assaltado no dia 19 de julho. Esteveson foi reconhecido pelas vítimas como líder da quadrilha. Os agitmos realmente reconheceram. Com isso, a equipe divulgou o contato para que quem soubesse de alguma informação nos informasse. E no dia de hoje, tivemos uma informação anônima de que a pessoa que havia praticado o roubo estaria traficando drogas no endereço onde ele foi preso. Luzanila vai responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Já Esteveson responde por roubo e pelos mesmos crimes da companheira. Casal do tráfico! Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, viu? Isso aí não tem glamour não, minha gente. Não tem glamour não. É feio. Aí ficam os dois bonitinhos, se amando, fazendo coisa errada, fazendo assalto, fazendo tráfico de drogas. E aí, qual é o exemplo que dá para a família? Fica a família chorando, preocupada, contratando advogados para poder tirar. Se não tiver dinheiro, vai o defensor público. O defensor público, coitado, não dá conta de tudo, porque é pouco defensor para tanto problema. E aí tem que ficar lutando para poder tirar esse pessoal da bandidagem. Não justifica, nada justifica o crime. Tem muita gente que está numa ralação danada desempregado e que está trabalhando honestamente e vivendo honestamente. Aí a gente acompanha aí um casal que se junta para cometer crime. E os dois foram presos. E assim ficarão. 11 horas e 53 minutos. Uma criança foi apreendida ontem em Codajás, no município do interior do estado do Amazonas. Uma criança de 11 anos. 12 anos. O diretor está me corrigindo. De acordo com a polícia, ele roubou 6, 12 anos. Roubou 6 mil reais da casa de uma professora. Ele pegou parte do dinheiro e enterrou embaixo da casa dele. A gente vai ver aqui nos destaques e nos detalhes que o Bruno Fonseca traz para a gente aqui na tela. Pois é, Márcia. O menino de 12 anos foi apreendido nesta quinta-feira por suspeita de ter furtado cerca de 6 mil reais da casa de uma professora aposentada em Codajás, a 240 quilômetros aqui de Manaus. A polícia encontrou parte do dinheiro, Márcia, enterrada embaixo do assoalho da casa onde a criança mora. O menino entrou na casa da professora na última terça-feira no momento em que ela havia saído do sítio onde ela mora. Nesta quinta-feira, os policiais receberam informações sobre a autoria do crime. Uma equipe foi ao local e encontrou 5 mil e 700 reais enterrados embaixo da casa dele. O menino foi apreendido e apresentado no DIP da cidade pelo ato infracional de furto. Bruno Fonseca, parou agora. Obrigada, Bruno Fonseca. É aí que a gente avalia, né? Até onde vai o discernimento desse menino de saber que aquilo ali está errado? E para onde foi a parte do dinheiro que não estava lá enterrada no assoalho da casa dele? Isso aí tem que ser avaliado, tem que se ver, principalmente, se não tem nenhum adulto envolvido nessa conduta desse menor. Mas, gente, olha, sabe o que eu quero dizer? Eu estava vendo aqui a reportagem das informações que o Bruno Fonseca estava trazendo para a gente e estava me vindo na cabeça aquela música que o Lúcio Santos cantou e gravou e que o padre Fábio de Mello também regravou. E tem um trecho da música que diz assim, o que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Porque, às vezes, a gente abre a boca e fica falando, ah, eu tenho tantos mil reais em casa guardado, não sei o quê, você não sabe para o que você está dizendo e nem o que tem no coração daquela pessoa. Então, não caia nessa. Tudo que acontece na sua vida, de bom, de ruim, só diz respeito a você e a pessoa que está envolvida naquilo de bom e de ruim que está acontecendo. Fica espalhando por aí, não, que não vale a pena, não. 11 horas e 55 minutos. Na tarde de ontem, João Vitor da Silva Martins, de 20 anos, foi encontrado morto no centro de detenção provisória masculino. Ele estava isolado em uma cela depois de apresentar um comportamento agressivo. Ele tentou enforcar outro detento. O João foi preso porque, na última sexta-feira, ele tentou matar uma colega de trabalho. Ele trabalhava no Distrito Industrial, partiu para cima da colega, tentou matar a colega e acabou sendo preso por causa disso. Ele estava trabalhando no Distrito Industrial. A causa da morte do João ainda está sendo investigada. Ele foi encontrado dentro da cela, ensanguentado. Essa foi a primeira informação que a gente recebeu. E ele foi isolado justamente porque ele estava tentando agredir um outro colega de cela. Muito estranha essa morte. Muito complicada essa situação toda que está se vendo. Não se sabe qual é a causa desse motivo da agressividade do João. E a gente vê mais uma vez aí uma morte no sistema prisional. Infelizmente. Se morreu, morreu de algum jeito. Ou morreu enforcado, ou morreu enforcado com o quê, ou morreu ensanguentado. Algum material que pode ter causado a morte dele acabou entrando dentro do sistema prisional. E a gente precisa, enfim, encerrar isso. 11 horas e 57 minutos. Você, Pedro, do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no horário político, né? Que começa meio dia em ponto. Vou conversar um pouquinho com o Nelson para ele me dar. E além de hoje, lá no sindicato, como é que está a agenda de shows? Bom, hoje, lá no sindicato, amanhã, eu vou estar no Olé Gastro Bar, ali no Parque 10, né? Na próxima, quinta-feira, da semana que vem, também vou estar no Olé. Você é a conversete. Não, lá é só voz e violão. Só voz e violão. Só Nelson Reis. Isso. Na sexta-feira, eu vou estar no Santa Breja, na Cidade dos Carros. E no sábado, vou estar com o meu parceiro Máriozinho, lá no Jack & Blues, aqui no Geraldo também. É sério, Ivanil? Olha, levanta a pedido. Olha, a gente vai entrar no horário político, lá que eu ia falar. Tá até medo. Não, eu quero pedir uma música. Tá. Eu quero pedir a gente. Que País é Este? Tá bom. Tá, mas peraí, calma aí, que tu não vai cantar agora, não, que a gente vai entrar. E tem quanto tempo essa música, mais ou menos? Ah, uns três minutos, eu acho. Então, pronto. Tem dois minutos para a gente entrar no horário político, e a gente vai ficar com Nelson Reis. Que País é Este? Esse conversete que vai cantar hoje no sindicato, e mais agenda de show de Nelson Reis, cantando Que País é Este? Minutos antes da gente entrar no horário político. Vai que é tua, Nelsinho. Tá, foi a coisa, gente, hein? Nas favelas do Senado, se cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. E que País é Este? Que País é Este? Que País é Este? No Amazonas, na Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, e nas Gerais, e no Nordeste, tudo em paz, na morte eu descanso, mas o sangue era solto, manchando os papéis, documentos fiéis, ao descanso do patrão. Que País é Este? Que País é Este? Que País é Este? Que País é Este?